Música Gente, hoje o programa TV Boca está aqui nos Irmãos Metralhas Vocês sabem né? Flanaria, pintura, tudo que você vai encontrar aqui nos Irmãos Metralhas Ao meu lado aqui, Márcio Cuenca e Francisco Cuenca também A família Cuenca marcando presença aqui no programa TV Boca Márcio, qual o pessoal de casa? Então você conserta o carro, nós inclusive estamos parados na frente, o carro atrás da gente Como é que é esse procedimento que vocês viram o carro de ponta cabeça para arrumar? Então, quando se trata da pintura e da panilaria, deixa o carro bem feito né? Igual sempre devemos fazer o nosso trabalho Tudo que tiver que fazer no carro, nós faz né? Então quer dizer, tem que ficar feio primeiro para depois ficar bonito? É, primeiro tem que ficar feio para depois ficar bonito E não esquecendo gente, o Francisco também, ele é um cara muito caprichoso Faz um martelinho de ouro bacana no seu veículo Fala pessoal de casa, como é que é o trabalho do martelinho de ouro que você faz, Chico? O martelinho de ouro é sucesso, é um trabalho artesanal que não precisa pintar nem nada, é um trabalho que fica pintura original, fica 10 Perfeito E precisa ter tempo também né Chico? Tempo, tempo e paciência Muita paciência E qual é a previsão? O cara atrás do carro cheio de furinho, cheio de coisa aqui, qual o tempo, a previsão mínima que você dá para o cliente do seu trabalho? Ó, um carro com chuva de granizo, mais ou menos, faz uns 3, 4 dias, mas quando é poucas peças assim, um dia faz, é rápido Já aconteceu de você, nossa mãe do céu, será que eu consigo fazer esse trabalho e depois você acaba conseguindo e acaba entregando o trabalho bacana para o seu cliente? A maioria das vezes vem os carros aqui que a gente fica até surpreso, se vai sair no martelinho, mas a gente consegue, bastante dedicação no carro, no dia, sai perfeito Os Irmãos do Metralha, passo para a sala de casa do endereço, ô Márcio Avenida Francisco Ferreira Lopes, número 3680, telefone 4735-2797 Gente, é só você vir para cá, os Irmãos do Metralha, vem! É isso aí, gente, aqui nos Irmãos do Metralha só tem coisa boa, coisa bacana Aí, Zafira, ano 2006, completo, com ar-condicionado, vidros e travas elétricas E, não esquecendo, que é um carro de 7 lugares que cabe toda a sua família Entra aí, gente, vamos lá, olha como esse carro é bacana, como esse carro é legal Olha aí, é isso aí, eu também! Pera aí! Pera aí, ele tá de vidro levando aqui! Estou com um Corsinha Classic aqui, zerado, 2013, completo, ar-direção, tudo completasso, novinho, sem placa para você Vem, Boca, conferir! Está aqui, gente, um Kia Soul, cor preta, 2011, completo, único dono Ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico E, olha, gente, é um carro para você e para toda a sua família Gente, o Kia Soul é assim, uma pura alegria para você e para a sua família Tudo isso você encontra aqui nos irmãos de metralha Vem pra cá! Eeeeeee! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.